Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando um pouquinho sobre FIFA Sim, iremos falar sobre FIFA 20, sobre o possível nova capa que pode sim ser o Neymar Júnior E também sobre FIFA 19 galera, porque sim, aí eles podem estar lançando as atualizações que irão sim corrigindo as movimentações do mercado da bola E sim, o jogo está ficando cada vez mais, a cada semana eles vão lançando uma atualização que deixa o jogo 100% atualizado Eu vou explicar pra vocês basicamente como é que isso está funcionando A galera vem me cobrando muitas informações de FIFA, mas, mano, informação de FIFA não dá muito retorno aqui no canal, a galera não curte muito Mas os vídeos de pés dão basicamente 10 vezes mais do que os vídeos de FIFA, por exemplo Mas eu vou sim trazer vocês ainda, porque tem uma pequena parte que ainda vê os vídeos de FIFA E quem sabe se eu possa adquirir um novo público pro canal Então caso você queira que eu continue trazendo as informações de FIFA aqui pro canal Deixa o seu like aqui abaixo, mano, porque se vocês derem bastante like nesse vídeo Uma quantidade considerável, eu irei sim continuar a trazer mais informações sobre FIFA 19 e FIFA 20 Também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e bora lá começar Bom, galera, caso você não tenha visto o último vídeo, o canal se passou por uma reformulação Porque o meu computador simplesmente queimou, então eu perdi basicamente tudo que eu tinha relacionado ao canal Indo de intros, logos e tudo basicamente, galera Por isso que as edições e até as próprias thumbnails estão ficando bem mais simples ultimamente Mas sim, eu irei sim tentar recuperar tudo aos poucos e tentar sim refazer tudo do zero Eu já estou sim trabalhando em uma nova introdução e um novo design pro canal Então em breve vocês verão sim essas novas coisas sendo incluídas daqui pra frente Mas vamos à informação, galera, que quem sabe o Neymar pode ser o cara e a capa do FIFA 20 É claro que todos os vídeos tem uma fonte que eu pego essa informação, então esse não será diferente Eu vou estar se disponibilizando aqui na descrição a fonte em que eu estou pegando essa informação, beleza? Mas o que temos que destacar, galera, é que o Neymar se vê ganhando cada vez mais espaço no mundo da EA Por isso, galera, eu vejo grandes possibilidades dele se tornar o cara do FIFA E é um forte candidato sim a ser o capa do FIFA 20 Bom, galera, e o Cristiano Ronaldo? Quem acompanha as redes sociais, galera, já se ligou, é claro, que a EA cortou de vez o CR7 do seu marketing Devido, é claro, a todo o enrosco judicial e que a data vem sofrendo Diversas denúncias Eu não vou comentar isso nesse vídeo, galera, mas o Cristiano Ronaldo sim, ele vem passando sim por diversas denúncias Diversos processos, então a EA Sports está sim cortando ele aos poucos Para desvincular a imagem do jogo Da imagem do Cristiano Ronaldo também, né, galera? Porque pra eles, quem sabe o que o Cristiano Ronaldo vem passando pode se deixar o seu jogo mal visto O CR7 não perdeu apenas a visibilidade do FIFA, né, galera? Mas deixou sim de fazer parte de diversas campanhas publicitárias de diversas marcas Ou seja, eles não só perderam a visibilidade que ele tinha com a EA Sports Mas ele perdeu diversas marcas que o patrocinavam devido a esses escândalos judiciais que ele vem sofrendo E com isso, é claro, o Neymar se tornou a bola da vez da EA Ele já foi sim anunciado ao lado de De Bruyne e Dybala como os representantes do Ultimate Team pra essa temporada E aos poucos sim, aí sim, vem, mano, utilizando bastante a imagem do Neymar E divulgando ele bastante em suas campanhas publicitárias Até mais do que o próprio Cristiano Ronaldo, que era sim pra ser o cara desse ano Bom, galera, vocês gostaram ou não do Neymar Temos que se admitir que o cara tem grande público, joga videogame e tem carisma E é muito conhecido por todo mundo, galera Por mais que sua imagem não represente a empresa e o número de vendas Ele sim seria um bom garoto propaganda e um bom embaixador para o jogo Ele é, assim, uma das marcas mais famosas do mundo O nome Neymar, sim, é uma das marcas que mais vende atualmente E como eu falei pra galera, ter o nome Neymar atrelado à sua marca, é claro Traz público e também desperta interesse e curiosidades nas pessoas Principalmente na molecada E outra coisa que também indica isso, galera É que o FIFA Online 4, que é uma versão gratuita Focada ao público asiático Que junta competições, galera É uma febre na Coreia do Norte, pra quem não sabe, em toda a Ásia Antes sua imagem era atrelada ao Cristiano Ronaldo Ou seja, o Cristiano Ronaldo era o garoto master Mas com a nova atualização, o Neymar passa a ser o garoto propaganda dessa versão Ou seja, da mesma versão do jogo E simplesmente lançaram uma nova atualização Que simplesmente é deixar o Cristiano Ronaldo de fora E o Neymar, sim, virou um novo garoto propaganda dessa versão E isso é mais um indício que demonstra, sim Que o Cristiano Ronaldo será desvinculado A imagem do Cristiano Ronaldo será desvinculado E quem sabe, se eles podem optar por o Neymar Fazer parte da capa do FIFA 20 Portanto, é galera Com o Neymar sendo o garoto propaganda em todos os jogos da EA atrelados ao FIFA É bem possível que a EA, sim, mantenha a fórmula E use a imagem do atleta como capa também do FIFA 20 Além do mais, galera, aí sim tem uma boa parceria com o PSG Que é o atual clube do Neymar, né Ou seja, o que passa a ser ainda mais interessante É o clube usar a imagem de Neymar junto ao clube na capa do FIFA 20 Bom, muitas pessoas podem achar que isso é o que eles estão fazendo a momento O Neymar é um dos garotos propagandas que eles têm atualmente no FIFA 19 E estão se usando bastante a imagem dele Para não usar a do Cristiano Ronaldo Mas o que é fato, que na minha opinião É basicamente o que vai acontecer É que eles irão sim cancelar essa parceria com o Cristiano Ronaldo Não totalmente, galera, mas eu acredito que ele não continuará mais na capa do jogo para o FIFA 20 E eles podem, sim, optar por manter o Neymar como um dos garotos propagandas E não só como um dos garotos propagandas, mas como o principal Eu acho, sim, galera, que isso vai acontecer Que o Cristiano Ronaldo não será mais garoto propaganda do jogo no próximo ano Eu acho, sim, que eles irão, sim, pegar o Neymar Eu não vejo que tem outros jogadores que eles estão estudando mais essa possibilidade De o tornar também como garoto propaganda no próximo ano Então, por isso que eu acho que o Neymar será o capa do FIFA 20 Eu acho que o Cristiano Ronaldo não continuará, galera, mas caso não seja o Neymar Pode ser, sim, que seja outro jogador Mas eu diria que tem basicamente 80% de chance de o Neymar, sim, prosseguir na capa do jogo Bom, galera, agora uma informação bem interessante Vamos falar um pouquinho sobre o FIFA 19 Porque, além disso, o FIFA 19 já se encontra totalmente atualizado Com as últimas transferências do mercado da bola E mais de 300 jogadores foram adicionados novos ao jogo Incluindo o Lucas Paquetá Que atualmente jogava por uma equipe brasileira que não tinha presente no jogo Que era o caso do Flamengo O Flamengo tem essa parceria de exclusividade com a Konami Então ele não aparece de forma alguma no FIFA Então o Lucas Paquetá não tinha nem de forma genérica dentro do jogo Como é o caso das outras equipes brasileiras Ele tinha a sua imagem que até então, como o Vinicius Junior, também não estava presente no jogo E após essas atualizações, eles simplesmente incluíram o Lucas Paquetá e outros 300 jogadores Então isso é sensacional, galera Agora, se vocês entrarem lá na equipe do Milan O Lucas Paquetá já vai estar lá presente com um overall altíssimo Overall 89 Não só o Lucas Paquetá, como diversos outros jogadores foram incluídos no jogo E o jogo se encontra atualmente 100% atualizado Claro que tivemos mais movimentações no mercado da bola brasileiro Por ele ter se aberto antes, é claro, do que o europeu Mas essas alterações nós não temos atualmente, né galera Porque simplesmente não temos o campeonato brasileiro no jogo Mas todas as transferências que ocorreram na Europa Já se encontram lá presentes E com a inclusão de muitos jogadores também Que não estavam presentes anteriormente Isso eu achei sensacional, achei bem legal trazer essa informação pra vocês, galera E eu acredito sim que já nas próximas atualizações O Neymar sim Que vem sim sendo bem aproveitado pela EA Sports A sua imagem vem sendo bem divulgada E ele que se encontra com o visual desde o seu lançamento do jogo Ele muda constantemente de visual Eu diria até que esse visual que ele está atualmente Foi antes da Copa, né galera Então eu acredito sim que a EA Sports irá fazer um update E irá sim incluir uma nova face pra ele nas próximas atualizações Isso eu vejo basicamente como garantido Eles costumam fazer isso em todas as versões do jogo Ou seja, eles fazem a aparência inicial do Neymar Que é a aparência que é lançada junto com o jogo E basicamente seis meses depois eles vão lá e alteram para a mais atual E é o que eu acredito que é a considerar atualmente Talvez nas próximas atualizações Ou nas próximas atualizações Eles incluam sim um novo visual em uma nova face Quem sabe acompanhada também de um novo cabelo do Neymar Jr, galera Então isso nós podemos esperar que é basicamente garantido Eles sempre fazem isso em todas as versões do jogo E esse não será diferente Então bom galera, o vídeo de hoje se encerrou por aqui Basicamente não temos muitas coisas Porque eu pelo menos como o canal é mais focado em PES Eu realmente sempre estou recebendo mais notícias de PES Então caso vocês queiram que eu traga mais vídeos de FIFA Eu também posso me focar bem mais no FIFA também E trazer bem mais vídeos relacionados a esse jogo Então já deixa o seu like caso você apoie os vídeos de FIFA aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal também para não perder os próximos vídeos Bom galera, eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Bomtek E lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri